Por que desse pullbackzinho aí? É um pullbackzinho a favor da tendência Tem tudo pra ser respeitado Olha a tendência como que tá Olha Olha Aí é pra continuar, se o mercado tiver ok Essa aqui é pra tá acontecendo Por que dessa entrada aqui, ó O Dom Forks me deu a melhor entrada pra eu não tá entrando Porém, arriscada Por que? Porque é zona de M5 Mas tem que respeitar Por que? Porque aqui tem a zona de M15 Então vai dar um win legal aqui Se não se respeitar Tem que respeitar essa zona aí Respeitou, winzinho, top Por que desse win aí? Por causa dessa entrada aí, ó Por que eu fiz essa entrada? Por causa disso aqui, pessoal, ó Confirmação e a favor da tendência Só que o mercado hoje não tá respeitando nada Hoje tá horrível Por causa desse tal de coronavírus Então pra quem não entende Não entra no mercado não Porque não tá respeitando Tá horrível Então, pessoal, quando vocês for entrar Sempre vocês entram a favor da tendência Aqui, ó Olha aqui o tamanho da vela de notícia Isso aqui é vela de notícia, ó Aí você pensa em notícia Claro que não Antes de operar Pra quem tem conhecimento Você tem que olhar Ver se tem notícia Igual aqui, ó Fui lá, olhei, ó Nada de notícia Vai ter notícia agorinha Cinquenta e seis minutos, ó Olha o tanto, ó Então antes de vocês operarem Vocês tem que tá olhando isso aí E aí a favor da tendência Eu vou tá te mostrando aqui Por que eu fiz essa entrada aqui Porém o mercado agora Foi pra uma nova direção Só que eu operei a favor da tendência Vou tá mostrando aqui pra vocês Aqui pra vocês entenderem melhor Ó Aqui é uma nova tendência que surgiu Correto? Ó E aí uma micro tendência se formou Que foi aqui, ó Aqui é uma micro tendência que se formou Ó Aí voltou lá embaixo Foi buscar lá embaixo Por isso que eu entrei aqui, ó Lá embaixo foi buscar, ó Ó O rompimento que se formou aqui, ó Ó O novo rompimento, ó Aí a tendência era um pullback Arriscado é por quê? Porque se foi buscar aqui Pode... A tendência era pra fazer isso aqui, ó Porém, como que eu entrei em zona de M15 E o tempo ideal E o tempo ideal Aí rompeu Porém deu um top Só que a tendência era essa aqui, ó Como que rompeu Continua a nova tendência de baixo Entendeu? E sempre eu entrando junto com o pullback aqui, ó Junto com o MetaTrader e MC Dá um forex E sempre antes de operar O que que eu olho, pessoal? Eu olho isso aí, ó M5 M5 tem esse pavio aqui, ó Correto? Deixou o pavio E M5 bateu Aí o que que eu vou olhar? M15 também Igual aqui, ó Sempre eu vejo duas entradas M5 e M15 pra mim estar entrando E aí eu entrei aqui Tinha isso aqui, ó Em M15 Por isso que eu dei essa entrada aí Então pra vocês operarem junto com o donforo Que vocês tem que olhar isso aí Eu opero sempre pra próxima vela Quando fala próxima vela É um minuto, pessoal Eu só entro em marcações de M5 e M15 E operação pra um minuto Correto? Espero que vocês tenham gostado aí Dá like no vídeo Se inscreva E compartilha o vídeo aí Valeu, obrigado Tudo de bom pra vocês aí Sucesso